E-GAME-CAST, o que é o jogo? Olá Aventureiros Digitais! Estamos dando continuidade as quests de Delera Nesse caso aqui, Deleras Reliquiar Não tem muita importância a minha voz, estou gripado com suspeita de covid Pode ser que esteja, já fiz os exames, estou esperando o resultado Enquanto isso, vamos dar continuidade aqui no nosso Na Missão Onde tem o Paladino Toma a flechada para largar de ser besta De vez em quando vocês vão ouvir uma voz aí no fundo Tem meu filho aqui que está falando enquanto eu jogo E ele não fala baixo sempre Vai tudo bem, vamos lá, dá para ir Acho melhor matar essas caveirinhas né Eita Tentando pular aqui Mas não está dando certo Caramba Vai Fergus, destrói ai meu filho Fergus Eita ai Uma das desvantagens desse personagem É eu não poder atirar a distância Apesar de que eu tenho umas adaguinhas aqui Eu podia ter usado Vai dar muito pouco dano Como eu já havia dito nos outros vídeos aqui do Na Missão O Paladino na Missão aqui em Deleras Greer Agora nós na quest aqui A Deleras Reliquiar No final da sequência dessas quests A gente ganha um item Que realmente é um item relativamente muito bom Pera ai São vários Eita ferro Tá bom Paladino São o item que dá Habilidade de inspiração heróica Que acrescenta 5% de XP permanente Enquanto você estiver usando é obvio né O O item vai dar uma acelerada ai né Para o pessoal que gosta de upar mais rápido Tem uma versão dele no heróico Eu não sei se ele dá mais Mas acredito que sim Tá Isso Toma Fergus Fergus Tô usando fergus aqui de 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 pistola Hehehehe É a minha arminha pessoal aqui É Como eu estava dizendo eu não sei se ele dá mais né Mas acredito que sim A versão heróica desse item deve dar mais É um trinket tá gente Dá um trinket ai que dá essa habilidade ai para quem usa Uma habilidade bem interessante Eu aqui no canal vou andei pensando agora eu vou falar um pouquinho do canal aqui enquanto eu jogo perai É eu ando pensando em fazer umas coisas novas ai para vocês Não achei não É E ai eu andei pensando eu estou com uns projetinhos bem interessante para implementar no canal tá As coisas que vai gerar umas boas discussões ai desde que vocês participem né Assim espero Assim espero Eita Chovendo monstro aqui agora Mas não tem problema Meu paladino está com o pirulito people na mão Pirulito people Eita fi ó Essa massa dele parece um pirulitão né Hahahaha Eita ai Eita ai E ai vai ter uns negocinho bem interessante sabe Que eu andei pensando tem coisas no DDO né O DDO ali é infinito né O D&D é infinito Na questão geral se a gente parar para pensar bem Né Você pode infinitamente ter ideias de classes de maneiras de ataque de utilizar armas E ai eu fiquei pensando em builds né Como seria se a gente montasse por exemplo uma build de Se o jogo tivesse né Disponível Por exemplo uma build de Vamos pegar aqui Nós estamos jogando de paladino Tá De algoz Como seria um algoz aqui Ah né vai ter gente vai falar ai Ah já tem É um mago lá Necromante Não não é cara Aquilo ali É uma forma de você ter as habilidades de necromancia né Do D&D Num personagem de DDO É uma adaptação Então assim eu estou pensando em adaptar certas builds Para a gente discutir sabe Baseado obviamente no que tem para D&D né E no que tem no DDO Pera ai que eu vou Ai vou tossir Ai caramba É É Tá feia a coisa Então eu vou fazer isso e vou jogar no nosso papo de gamer Pra gente bater um papo a respeito Vai ser interessante saber ai por exemplo O que que vocês imaginam Vocês que conhecem D&D Ou que não conhecem Ou que estão conhecendo Ou que imaginam né Algum personagem Alguma classe Que você já viu em algum filme Algum desenho O que que você gostaria que tivesse aqui no DDO Pra gente trabalhar uma build em cima dela né Por exemplo fazer uma build de algoz Fazer uma build de beastmaster Né De anão protetor Por exemplo Né Ou trapaceiro arcano Que eu acho que já até tem mas Não é igual do livro né E pelo tempo que eu jogo aqui Eu sei que dá pra montar essas classes por aqui Na verdade dá até pra forjar tá Eu tô aqui falando com vocês aqui Por exemplo Eu vou montar a build de beastmaster né Aí tá ferro A build de beastmaster por exemplo A gente consegue forjar ela aqui Só que você tem que fazer uma bagunça danada Peraí que eu vou Aí Deixa eu ver monstro Tome pirulita pipo na cabeça Todos vocês Pega o bago Pega o bago Pega da poliça militar Aí Tem mais um ali É... dá pra forjar Eu já até fiz aqui um personagem Que eu posso dizer que ele é um beastmaster tá Você pega aí um druida por exemplo De primeiro nível Você já tem ali um wolf companion né Ai... Ai... Ai desculpa gente E aí você dá uma bombada nesse wolf companion né Na build ali de... Na... na build não É... pegando o talento A... Potencializar a evocação que chama No caso a tournament summoning né E aí você dá uma guaribada no teu pet né Porque ele vai vim com tudo mais quatro E... O druida ele converte né Magias como clérigo só que pra... Pra evocar aliados da natureza Então você faz um meio elfo diletante Ranger Né E... Você pega o druida Dá essa bombada nele E gasta os talentos com a árvore de... De flecha né De atirar a distância Pode até pegar uns niveuzinhos de Ranger se for o caso Apesar de que eu acho desnecessário Mas se quiser também pode E... Ou Bárbaro né Também pode Bárbaro também é interessante Pra ser um Beast Master Só que o Bárbaro eu aconselho a usar... É... Combater com duas armas Tá... Você ao invés de atirar a distância Você combate com duas armas Porque tem a habilidade do pet que você flanqueia né Se você tiver de um lado e o seu pet de outro É... O personagem é dado como flanqueado No caso de você tá usando armas de mão E aí você tem um dano extra, ataque extra, enfim E aí se você for Bárbaro Você faz um Bárbaro combatendo com duas armas Druida né Druida e Bárbaro Ainda tem a Fúria O seu pet tem Fúria Você tem Fúria E... Você consegue sumonar né Os bichinhos mais o seu companion E aí você tem um Beast Master né Praticamente Mas olha a sua bagunça que você tem que fazer aqui Pra simular um Beast Master Entendeu? Que na verdade nem é de fato né É uma simulação Próximo do que tem no livro né E aí eu pensei da gente quebrar a cabeça aí Montando umas buildzinhas Tipo como seria no DDO uma build de Beast Master Ou como seria no DDO uma build de algoz Como seria no DDO uma build de... De anão protetor De hierofante Sabe? São muitas Tem muita classe gente Nossa senhora tem coisa pra caramba Caçador divino É... Ordem do arco Sabe? São essas classes de prestígio que tem no D&D Que a gente poderia ter por aqui Pera aí! Tome pirulito! Ora eu troquei o pirulito Agora eu não to com o pirulito mais Hehehehe Fora isso eu pretendo continuar com a... As mecânicas né Sempre aí trabalhando as mecânicas Tentando descobrir Informações interessantes Que a gente pode usar Pra passar pros novos players Ou até mesmo pra players aí De repente Nossa senhora! 3 de uma vez É complicado Hum... Tá bem que saiu bom esse... Saiu bem esse... Esse... Turn & Dead É... Fazer das mecânicas né Porque as mecânicas É um troço muito interessante Da gente fazer vídeo Que é conteúdo de ajuda né É help Então precisa ter É... As aventuras dubladas Que demanda muito tempo de mim gente E como eu já cansei de reclamar aqui Não tem tempo Mesmo doente Hehehehe Mas... Esses conteúdos eu ainda pretendo manter Eu to elaborando esses novos tá Fora isso a gente vai... Vai fazendo aí as coisas que... Que já são feitas no canal Algumas eu vou parar né Porque acabou mesmo Por exemplo Estilo de combate Não tem mais um estilo de combate Pra poder falar né Já foi falado todos Combate de escudo Combate... Combate... De arma de duas mãos Combate de single weapon fighting É... Magic combat É... Martial arts né Então assim... Não tem mais o que falar sobre Esses estilos de combate Então não dá mais pra fazer vídeos desses É... E o que que é o básico de cada uma A não ser que eu inicie uma nova série falando de coisas mais específicas Porque por exemplo Tem sites de DDO e D&D né Que quando vão falar de classes falam de montagem de builds Eu acho tão inútil isso Sabe... É... É aquela história Eu posso até fazer Sabe... Mas da... Do mesmo... Nossa senhora... Dois, três... Pera aí, pera aí... Pfff... É... É... Da mesma forma que eu já falei num vídeo anterior aí Sobre certos tipos de... De coisas que são... Feitas nesse tipo de game né Por exemplo... Guia de nivelamento Pra poder upar mais rápido Essas coisas... A mesma coisa eu penso em... Em falar sobre... Ah... Faça essa classe assim sem assado Que vai dar tanto de dano Porra... Que eu já cansei de falar gente O D&D é um troço muito particular Muito pessoal Muitas vezes você não tá ligando Se o seu personagem tá dando muito dano Você tá ligando o quanto ele tá te divertindo né Quanto que é divertido você de repente Fazer uma combinação de ataque Que... Que só você montou sabe Só você sabe usar É... Eu acho complicado isso de... Ah... Vou mostrar aqui Como é que faz Pra você... Ah... Potencializar o dano sônico De um bardo Até ele ficar com dano Quase igual de um mago Sabe? Ah... Porra... Se você queria fazer isso Por que que não jogou com o mago? É... É o que eu ouviu falando Entendeu? Então assim... Apesar de existir esses fóruns De DDO e D&D Mostrando né Essas coisas Como é que faz e tal É... Pera aí Eu volto a repetir Eu discordo Discordo Veementemente Não gosto de fazer dessa forma Porque eu não gosto de engessar RPG não é pra isso A gente não deve engessar RPG RPG é pra você explorar sua criatividade As ferramentas estão aí Entenda elas Leia-as Veja como elas funcionam na prática E tente combiná-las da melhor forma possível Da forma que você gosta de jogar Porque senão você vai enjoar cara Essa que é a verdade Se toda vez você ficar fazendo algo Quase que eu caio Se toda vez você ficar fazendo algo Que eu falei Ou que eu fiz Ou que tá escrito num papel Tá... Você vai fazer Aí vai jogar durante os minutos Vai ver que o resultado obtido é aquele mesmo E pronto Acabou Não teve mérito Não teve graça Não foi você que fez Entendeu? Você vai enjoar Aí você vai procurar outro E agora vai encher de bicho aqui Beleza É... Aí você vai procurar outro Entendeu? E aí você vai fazer o outro Ah tá... Que legal... Funciona E daqui a pouco você vai enjoar do game O game não é pra isso Eu já falei DDO não é pra isso DDO é pra você fazer do seu jeito Eu acho que o que é certo É o que eu tô fazendo Eu tô traduzindo os conteúdos Pra vocês... É... Assistirem, né? Pra vocês terem noção Do que que faz, por exemplo O que que o talento faz O que que a magia tal faz Ai 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 gente, desculpa Eu vou diminuir as falas aqui Porque tá foda Ai Acho que nós já estamos quase chegando no fim aqui também Vocês estão acompanhando ai Deleras Reliquia Que é Mais uma das quests da sequência De Deleras Greer Onde a gente no final ai Ganha um item Bem interessante Pra poder Ganhar mais XP Já coloquei o primeiro vídeo, né? Que é o Deleras Tomb Coloquei o The Missing Party Que é a segunda parte Essa é a terceira Reliquiaria Depois disso você tem É... Eu teria que olhar aqui porque eu não entro Mas ainda tem o retorno ainda Você ainda retorna Depois Eita É... Depois você ainda tem Returns to The Leras Tomb Que no caso É a última que você faz Pra ganhar o item Tá? É uma sequência mesmo De quests Gente eu não sei se eu estou realmente É... Com aquela Bendita doença Né? Atual Mas se for Vou falar pra vocês viu Puts Ainda bem que eu vacinei Porque é mesmo vacinado Eu estou todo ferrado Vocês estão vendo aí minha tosse Como é que está? Coisa linda Fora isso é corpo dolorido Febre Sinto gosto de nada Tá? Estou sem Paladar Mas isso aí também pode ser Porque está tudo entupido Então não dá pra dizer ainda Que é da... Da bendita Mas se for da bendita Já estou avisando Você não sente gosto de nada Vamos lá Ah aqui é o boss final Eita caramba Aeee Terminamos Olha lá dela aí olha Espírito dela Beleza Acho que não tem mais nada pra fazer aqui Meu filho continua falando alto Então esse vídeo aqui gente ficou meio bagunçado Mas vocês me desculpem aí mas Não teve jeito É gente falando no fundo É eu gripado Tossindo Mas o D&D não pode parar né Parou a gente não ganha XP Hehehehe É vício Lixo E é isso Essa é a parte aí do reliquiário Bom Vou terminando este vídeo por aqui Eu espero que vocês estejam curtindo Vou trazer em breve a outra parte dessa sequência Era só isso nesse vídeo Um muito obrigado a todos e... Valeu! E vamos lá Tchau Legenda Adriana Zanotto